Bom dia, bom dia minhas lindas e lindos! Estou aqui para mais um desafio criado pela nossa amiga Tânia do canal 1001 Ideias A Tânia convidou a Daiane Amorim para esse desafio e a Daiane Amorim me convidou O nome do desafio é Decore com pinturas um vaso ou uma pedra Eu escolhi essas pedrinhas Fiz essa joaninha que eu amei Agora não posso ver uma pedrinha que eu estou pegando Está dando muito brilho, né? Porque foi de esmalte, o esmalte está brilhando bastante Como eu amei fazer essa joaninha, gente Agora não vou perder nenhuma pedrinha mais Olha que linda essa, ainda está úmida Acabei de pintar ela Oh meu Deus, que coisa mais fofa Olha essa Que coisinha mais linda Dei essa de verde A joaninha aqui no meu quintal é de todas as cores Sempre é vermelha, né? Que bonitinha, meu Deus! Essa daqui é diferente, é bege com preto E olha que casinha mais feia Sou péssima em pintura, gente Esse lado é azul Olha aí a janela, florzinha Não gosto de pintar, não sei pintar Mas, aceitei o desafio Obrigada, viu? Daiane e Amorim Eita, desculpa aí Daiane e Amorim, minha linda Pelo convite Eu amei Amei ser convidada por você Dei uma passadinha, gente Aí no canal da nossa linda Tânia Ela faz muita pintura Ela pinta muita joaninha Vazinha Muita ideia Que ela tem Eu amei a ideia da pintura Em pedrinha E nos vasos Que ela pintou com contonete Tânia, minha linda Amei esse desafio Que Deus abençoe o seu canal, viu? Obrigada, Daiane E essa aqui é a minha pedrinha Gostou, Daiane, Amorim? Olha Fiz também Esse cacto Minha orelha de Mickey, né, linda? Ah, eu não sei se eu vou Dá pra colocar assim, ó Né? Dessa orelhinha Olha como tá lindinha Minha Minha opuntia Então vai ficar assim Mas não vai ficar aqui não, né? Que eu vou Vou enfiar isso aqui pra dentro Da terra Vai ficar as orelhinhas pra fora Vai ficar lindinha, né? Gostaram da minha orelha do Mickey? Ficou a cola aqui Acabei de colar Mas eu acho que ficou bonitinho, né? Aí Me empolguei Meu filho também se empolgou Pedi pra ele desenhar um cacto Nessa lata Que eu tinha pintado Eu não plantei ainda Vou plantar Olha a minha mão como que tá Só tinta O dedo cortado Todo Desgramado aqui Meu dedo Ficou lindo, né? Olha aí Pedi pra ele pintar um cacto Pintou não Ele desenhou Ai, tô caindo Ele desenhou E eu pintei Ficou bonitinha a minha latinha Ai, meu Deus Tô orgulhosa de mim Ficou tão linda essa bolinha Amei, amei, amei Ai, não aguentei Pintei esse vasinho Ele é de barro Ai, meu filho desenhou E eu pintei Tá escuro, gente Olha só Mas ficou lindo Lindo, lindo, lindo Não sei se vai dar pra ver direito Tá linda Com a minha orelha de Mickey Olha o outro Amarelinho Que eu pintei Ai, meu pai Que lindo Lindo, lindo, lindo Não tá linda, gente? A minha pintura Pintei esse de amarelinho Olha esse Que lindeza Que ficou esse Essa orelha ficou muito espinhuda De branco Mas tá bonitinha Olha que fofo, gente Ai, meu Deus Agora eu não vou parar mais Tudo O vaso que eu pegar Vou tá pintando Eu amei Ficou lindo, né? Nesse vaso aqui Olha aí que lindo Eita Que desafio abençoado de linda Eu amei tudo, gente Amei fazer tudo isso aqui Ficou muito lindo Meus vasinhos Olha só Que lindeza A joaninha Olha o caco Vou colocar a joaninha aqui Colocar essa joaninha aqui Nesse Essa verdinha aqui Olha que caco Que lindo, gente Vou colocar essa verdinha Essa vermelhinha Essa vermelhinha Vou colocar aqui Essa azulzinha Vou colocar aqui É azul com preto Bolinha rosa Olha meu cacto Como tá lindo, gente Olha o tanto de flor Muito lindão, né? Meu cacto Essa joaninha aqui Vou colocar ela aqui Ela tá úmida ainda Olha aí que lindinha Olha que lindinha Minha joaninha E essa bege Essa bege Eu vou colocar aqui Na orelha de Mickey Ai, que bonitinha Minha joaninha Essa casa Ficou negação Mas tá bonitinha Vou colocar isso aqui Olha aí Minha casinha Esse é meu Tapete de peça Olha o tamanho Que linda Ficou lindo Quem gostou Digam aí O que acharam Das minhas artes Tem uma coisa aqui Que é um cogumelo Olha aí Meu cogumelo Isso aqui me deu um trabalho Gente O nome dele é a coisa É um cogumelo Ficou bonitinho Deixa eu põe ele aqui atrás Parece que não ficou muito bonito Não Ai, Jesus Já dei tanta risada Desse cogumelo Mas deixei ele ali atrás Ficou lindo, né? Olha meu cacto Como tá lindo Essa orelhinha Ficou show de bola Muito linda Eu ainda vou pintar Esse vaso Vai ficar com os desenhos Também depois Vai ficar lindo Vou plantar cacto Nessas latas Que vai ficar linda Agora eu vou convidar Umas querida Para Fazer esse desafio Para Decorar Um vaso Ou pedrinhas Pinta aí Gente Faz aí Suas pinturas E mostra pra nós Vou convidar Para esse desafio De pintar em pedrinhas E em vasos A Lady Sagaz Minha Lady A Luciana Soares A Vanderlei Do canal Garden Artes Beijo Moisés Meu lindo E a Márcia E a Márcia Suculentas na laje Márcia Suculentas na laje Leite Sagaz Luciana Soares Vanderlei Do Garden Artes Minhas lindas Quero ver Eu sei que vocês Vão caprichar Vai ficar lindo Mas cada uma Com a sua pintura Né É a minha primeira vez Que eu estou pintando Gostei Ficou lindo Tá bom meus amores Beijo 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 Ficou assim Minha lindeza Beijo Beijo Meus amores Gente Olha o que eu esqueci De mostrar Gente A minha Minha criação Aqui preferida Que eu amei Ficou lindo O nome do canal Silene Cactus Como que eu esqueci De mostrar a minha pedra Amanheci o dia hoje Fazendo essa Essa criação linda Do meu canal Olha que lindeza Silene Cactus Olha aqui De novo Silene Cactus Ai mas eu amei Minha pedrinha Que linda Olha aqui Mais um cactuzinho No deserto Que lindeza Que eu amei Gente Olha como eu estou orgulhosa De mim É muito lindo Né Olha só O cacto Lá no deserto Gravem aí Silene Cactus Depois desse canal Nunca mais Eu sou a mesma Eita lindeza Que agora Eu não posso ver Mais nenhuma pedra Gente Ai como eu estou linda Minha pedrinha Olha aí Agora eu vou Tá bom Beijo 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 Meus amores Comentem Curtam Quem gostou Se inscrevam Beijo Beijo Tchau Tchau